No segundo episódio da série UPE ao Ike da Gosto, vamos conhecer a potência do nosso agro e a evolução tecnológica de investimentos da Fazenda Progresso. Acompanhe. Ike da Gosto. Oferecimento. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir. Sebastião Leal. Nossa cidade, nosso orgulho. Campagro Agrícola. A empresa parceira do produtor. Estara. Terra Sul Agrícola, evolução constante. Quem vê os campos assim lotados não imagina que no início houve dificuldades com uma produção de apenas 20 sacas por hectare. Isso porque ainda não havia uma tecnologia de grãos desenvolvida para a nossa região. Hoje, no entanto, com esse desenvolvimento tecnológico voltado aqui para o Piauí, a Fazenda Progresso consegue uma produção média de 60 a 80 sacas por hectare. Hoje a gente tem várias pesquisas a nível cerrado, a nível de Piauí, onde mostra que o investimento no solo realmente tem um retorno muito positivo. E além disso, quando a gente traz cultivares, as empresas de pesquisa, quando se trata do melhoramento genético de soja, elas já estão aqui no Piauí. Então, hoje a GDM, a FPT, a Monsói, tem campo experimental aqui no Piauí. E isso faz com que saia cultivares adaptados aqui para a região. Cultivares com ciclo ajustado aqui para a região. Cultivares que têm resistência no hematóide cisto, que vai em alta fertilidade, média fertilidade. Essa variedade, ela garante um aproveitamento máximo desse solo? Com certeza. Então, é aquilo que eu falei. A pesquisa mostra para a gente e a gente leva para o agricultor aquilo que a gente tem de melhor. Então, aquele agricultor que investiu em solo, investiu em manejo de palhada, tecnologia de aplicação, máquinas de alta tecnologia, a gente tem cultivares adaptados para aquele agricultor, onde ele vai conseguir colher o máximo possível. Dizem que em meio à crise existe evolução. E aqui não foi diferente. Para conseguir fazer a produção das sementes vingar, foi preciso investir no que havia de mais novo em tecnologia, para otimizar os resultados. Nossa parte de controle de qualidade, estamos investindo ano após ano, incansavelmente, para ter a melhor semente do mercado. Materiais estáveis e de alto teto produtivo. Então, hoje, para estar levando a história da Progresso Sementes, a história do Grupo Progresso, a história da família Sanders, para o Brasil todo, ela precisa desses canais de distribuição para estar distribuindo nossas sementes. E nada disso seria possível sem um trabalho intenso de pesquisa e teste de laboratório. Hoje, com todo esse investimento, a fazenda possui cinco genéticas diferentes de sementes, que se adaptam às mais diversas condições climáticas e de solo. Para você desenvolver uma semente, demora um determinado tempo, né? E aí, eles começaram a comercializar essas sementes aqui. Na época, a IPRO estava entrando, né? Que é a biotecnologia mais utilizada hoje. E em 2018, que começou a expansão da empresa, né? Então, em 2018, a empresa fez 1 milhão, 120 mil sacos, né? E aí, com isso, entrou novas empresas parceiras de genética, como a Monsoy, como a NeoGen, posteriormente veio a Domário e agora a Cordes, né? Então, com isso, ficamos com um portfólio muito robusto, né? Com materiais estáveis e de teto produtivo. E com isso, fez com que nós tivéssemos uma expansão muito grande, chegando hoje a 1 milhão e 400, com planejamento aí de 1 milhão e 800 esse ano, né? Grande parte do sucesso de você encontrar um híbrido que tenha posicionamento ou que tenha performance produtiva numa região, é o teste. É você testar na condição do produtor. Então, essa é uma das grandes importâncias da parceria nossa com a Progresso, por exemplo. Porque a gente consegue pegar o nosso portfólio, né? Desde sementes híbridos que ainda não são comerciais, que a gente chama ali pré-comerciais, testar na condição da fazenda. Então, testar aqui na Progresso, em diferentes situações, por exemplo, de talhão, de fertilidade, de época, de plantio, de população. São todos testes, tanto que os nossos agrônomos de campo, quanto as nossas representações fazem em parceria com a fazenda. E isso permite que aconteça a seleção de híbridos específicos para essa situação. E mais do que isso, com um posicionamento assertivo de acordo com a época de plantio desse produtor, com a fertilidade dessa fazenda ou desse talhão. E assim a gente consegue maximizar as produtividades dentro da fazenda. Mas depois da colheita, o trabalho está apenas começando. Porque antes da distribuição, essas sementes passam por várias etapas de tratamento e controle de qualidade até chegar ao destino final. Pia Week da Agosto Oferecimento Progresso Sementes Semear, cultivar, progredir Sebastião Leal Nossa cidade, nosso orgulho Campagro Agrícola A empresa parceira do produtor Estara Terra Sul Agrícola Evolução Constante Tecnologia, inovação e uma produção de sementes de alto padrão tem colocado o Piauí em destaque nacional quando o assunto é modelo de agricultura que gera progresso com responsabilidade. Em Sebastião Leal, sul do estado, está a sede da Progresso Sementes A empresa que tem cultivado o desenvolvimento agrícola levando uma história para 14 estados do Brasil através de sementes desenvolvidas para garantir resultados de excelência. Graças à pesquisa, rigorosos processos de controle de qualidade presença no campo junto ao produtor logística de distribuição e atendimento personalizado a progresso se consolida no mercado de sementes de soja vigor, germinação e produtividade são marcas do padrão progresso de qualidade que impulsiona a agricultura brasileira na missão de semear, cultivar e progredir. Ainda nessa semana a gente continua com mais um episódio dessa série Piauí que dá gosto.